Música Medio e meio, estamos de volta. Aposentados e pensionistas com NIS de finais 2 e 7 recebem hoje o 13º salário. Previsão é que até sexta-feira mais de 31 milhões de segurados recebam a primeira parcela. O extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º está disponível desde o mês passado. A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br barra Meu INSS. E nos três primeiros meses do ano, o Paraná apresentou queda de empregos no setor de indústria. Mesmo assim, o Estado tem o quinto melhor resultado do país. O William foi chamado a trabalhar depois de uma semana após entregar o currículo na porta de uma indústria em Curitiba. Na verdade, eu não tinha experiência no ramo, mas a equipe aí me recepcionou super bem, me trataram, me treinaram muito bem. Hoje ele faz parte de uma estatística que aponta que o Paraná fechou o primeiro trimestre do ano com a abertura de aproximadamente 56 mil vagas de emprego com carteira assinada. Com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, são 8.600 novos postos de trabalho criados aqui no Estado no mês passado. A indústria foi responsável por 1.100 deles. Foi o segundo setor que mais abriu oportunidades, superado apenas por serviços, que ficou em torno de 5.400 oportunidades. Segundo o diretor comercial da empresa, a pandemia trouxe bons resultados para o setor, que passou por um momento turbulento por conta da crise econômica e que agora volta a faturar e contratar. A pandemia cresceu 30%, nós contratamos 30%. Quando deu a calmaria na venda, nós demitimos duas pessoas, já no comecinho desse ano, a venda voltou a melhorar, nós voltamos a contratar novamente. É, mas na comparação com março de 2021, o resultado da indústria se repete. Queda de quase 80% na geração de empregos formais. Condição que pode ser reflexo da situação econômica do país. Se nós temos um IPCA, que é a inflação do consumidor elevado, ele corrói o poder de compra da população, o que limita as vendas. Ao mesmo tempo, se temos um IPP mais alto, ele força os custos industriais, sonando mais caro produzir. E mesmo com muita gente desempregada, ainda falta mão de obra. O Matheus afirma que, na maioria das vezes, é melhor ensinar do que escolher alguém com mais experiência. Muitos entram sem experiência, mas é para a gente até melhor, para a gente conseguir moldar da nossa forma. E o Fosso Iguaçu tem mudança no atendimento de pessoas com fraturas. A partir de agora, os pacientes serão automaticamente levados pelas ambulâncias do SEAT e SAMU ao Hospital Municipal Padre Germano Lauque. Quem traz mais detalhes para a gente é Vinícius Machado. Essa medida passou a valer já no dia 1º de maio. Ou seja, a partir de então, todas as transferências de pacientes com fraturas feitas pelo SEAT ou pelo SAMU vão direto para o Hospital Municipal Padre Germano Lauque. Antes disso, algumas dessas fraturas não eram considerados casos de urgência e emergência para precisar serem levados ao pronto atendimento médico do Hospital Municipal. E por conta disso, muitos desses pacientes aguardavam até mesmo horas ou passavam noites nas unidades de pronto atendimento antes de receber um atendimento mais especializado na área de ortopedia. Da mesma forma, isso vai liberar as UPAs para poder fazer atendimentos de casos clínicos com um pouco mais de agilidade, sem ocupar um leito por um período um pouco mais longo. Normalmente, no Hospital Municipal, quando uma pessoa está internada na ala ortopédica, ela ficava em torno de 8 dias. E agora também, com um leito sobrando, é comum que alguns desses leitos fiquem totalmente ocupados por no máximo 4 ou até mesmo 5 dias. Ah, e um outro detalhe, muitos desses leitos estavam antes sendo utilizados para o tratamento de crises respiratórias para a Covid-19. E como esses leitos agora estão permanentemente no hospital, eles podem ser direcionados para outras especialidades. No caso da ortopedia, o Hospital Municipal é referência no tratamento e possui equipamentos de ponta para poder atender a população. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. A Secretaria de Assistência Social de Cascavel abriu inscrições para selecionar novas famílias acolhedoras para o programa Cascavel Caridoso. O programa tem como objetivo ofertar acolhimento familiar a idosos e pessoas adultas com deficiência. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de maio, na Secretaria da Sede do Cascavel Caridoso, que fica na rua 7 de setembro de 2098. Informações podem ser obtidas pelo telefone 45991333396. E o assunto agora é turismo. O Parque Nacional do Iguaçu recuperou em mais de 50% a visitação nos primeiros quatro meses do ano. De janeiro a abril de 2022, o Parque Nacional recebeu pouco mais de 390 mil turistas, a grande maioria de brasileiros. E o turista brasileiro está redescobrindo os destinos locais. Esse número representa 57% da movimentação turística do parque em 2019, o último ano antes da pandemia. Naquele período, as cataratas receberam 600 mil visitantes. Ainda falta um pouco para voltar ao que era antes da pandemia. Mas a velocidade dessa recuperação tem animado o setor, que esperava uma retomada mais lenta. A expectativa é que ao longo do ano possamos ter um cenário ainda mais favorável, ainda mais agora, que as medidas sanitárias estão mais flexíveis. Essa retomada impacta diversos setores, não só os atrativos. Movimento transporte, bares e restaurantes, e também o comércio em geral. Aliás, Foz do Iguaçu respira o turismo. Você pode rever todas as nossas reportagens, mais notícias do Estado, da sua cidade e da nossa região, no nosso portal tarobanews.com. Muito obrigado pela companhia. Obrigado, Dan. Tenha uma boa tarde. Daqui a pouquinho tem a Thais Aquiziel. Já já tem o Taroba Esporte. Aproveite bem seu dia. Lembrando que você pode continuar lá com a gente no nosso Instagram, arroba tarobacascavelpoz, lá no nosso WhatsApp também. E na segunda edição do Jornal Taroba, a cobertura completa da nossa homenagem, merecida homenagem aos nossos jornalistas do Grupo Taroba de Comunicação. Gente, até amanhã. Uma excelente tarde para todos vocês. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho